e qual que é tua arma favorita a cara a minha favorita é a pistola 1911 calibre 45 na tela já não quero ver né vamos ver 1911 não é 1911 é uma das primeiras armas inventadas não é não não é uma das primeiras a exatamente ela aí né caralho é tona tem algum jogo isso aí tem aliás quase todos os jogos de tiro em primeira pessoa tem pelo menos 1.007 tem também 007 tem no 007 do 64 exatamente eles mudam os nomes das armas lá mas eles mudam sabe uma pequenininha com carregador na frente eu comprei uma dessa é uma escorpião porra no jogo essa arma é uma merda na vida real legal também tá tá coleção é em 765 é um calibre muito fraco continua o jogo está certo caramente está certo dessa vez está certo tá aí tem lá a tem um fuzil lá que no nome que no jogo é kkkf 97 K97 um bagulho assim que não é no o nome na vida real não lembro qual é mas é completamente diferente a maioria todas as armas eles mudam os nomes de royalties é o cara tem que pagar se for tiver nome registrado tal mas aqui aqui no Brasil para comprar arma tem monopólio cara ou não então você tem praticamente um fabricante de armas a Taurus a Taurus né que é também no ano da CBC que a única fabricante de munição porra né aí eles tem um mercadão em e aí você tem a boito que é uma empresa pequenininha que só faz espingarda no Rio Grande do Sul né e tem a em Bel que é do governo né que agora o cara não tá fabricando munição que estão sem sem matéria não estão fabricando arma que estão sem matéria-prima tem que fazer licitação cara.gov né cara entendi né é que eu acho que era o Friedman né que falava né que se se você desse desse o deserto Saara para o governo administrar em cinco anos faltava areia né é mais ou menos isso né bom tu sabe da história da maconha no Uruguai né Ah sim 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 né que eles estatizaram a maconha dois anos depois faltou maconha no Uruguai puta que o governo não serve nem para traficar droga cara nem para isso né é uma desgraça e pensar que seria do ramo deles bando de bandido essa daí pegou mas por que que você gosta para caralho da 1911 cara assim eu gosto da plataforma com assim ela é muito precisa né ela é muito boa de você atirar né ela tem um projeto que já foi porra batizado aí em todos os teatros de guerra do mundo a primeira guerra segunda guerra guerra de Vietnã guerra do Iraque né em todo lugar ela tá né ela é uma arma muito fácil de você customizar se você quiser então assim você tem uma arma que sai de fábrica e você pode tunar essa arma como que tu numa arma a você muda a laser você muda a mira você muda o carregador você muda empunhadura você faz pintura diferente você muda acabamento segundo as molas Oi você pira nisso ah gosto cara assim depende né depende da arma eu gosto muito muito de armas clássicas assim raramente eu compro uma arma e mexo nela entendi né muito raro muito raro porque primeiro ela perde valor tem dela se for uma arma mais antiga ela perde totalmente o valor né e segundo cara é igual o carro entendeu pô tem carro tunado legal tem né e tem carro original que se ela fala cara esse carro original que eu quero né então eu gosto de se eu tivesse um Fusquinha assim um Fusquinha né com calota é aquela 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 pneu com faixa branca entendeu mais original possível para quê para você respeitar a história dele né então com arma é muito parecido a minha 911 eu customizei né depois de muito tempo eu fiquei com ela mais de 10 anos toda original era da Embel comprei de um ela foi a arma de porte de um delegado da Polícia Civil de São Paulo pois passou por um atirador depois veio para mim né se mesmo ainda ficou 10 anos comigo e aí agora o ano passado eu resolvi dar uma mexida nela um amigo meu lado do Rio Grande do Sul que faz isso ele falou porra Benetrais deixa eu mexer na tua 911 e tal não sei o que porque quase que eu falo deixa eu mexer na sua pistola né quase mas não falei não falei né cara quase pior ainda né aí 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 ele mexeu na tua pistola pelo menos né lógico aí ele fez a customização ficou por um show não sei o que né mas o que eu gosto mesmo é de arma que que tu mudou né não cara mudou tudo assim ó porra de original só ficou cano o chassi e o ferrolho né mudou cão mudou gatilho mudaram as molas acaba mudou o acabamento mira pois uma mola melhor foi se fez é porque assim dependendo da 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 mola que você tem na pistola né que a mola de de recuo tal não sei o que ela vai recuar menos vai ficar mais suave fica mais precisa que mais você colocou nela cara basicamente foi isso fiz uma pintura elas o que que você tinha mais falado antes que eu esqueci gatilho gatilho é um gatilho aliviado nela ele era mais pesada para você é uma arma militar né mais pesada para você puxar o gatilho ficou com gato de gatilho mais leve e o canhão que se não o canal com o cão é um cão também diferente era um cão original dela ficou um cão agora que é um cão cão é o é o martelo é o que percute a munição pode querer aquele negócio que vai para trás e volta isso ele vem e bate e detona a munição né então modificações assim ficou ficou bem bonita essa arma legal essa arma tem que uns 15 anos essa tem mais ela é da década de 90 é tem mais de 20 anos tá então essa modelo você diz não a sua não a minha eu tô falando eu tô falando da tua modelo em 1911 é mesmo é o projeto o projeto original de 1111 é louco é louco como a arma ela é meio que imortal de certa forma né as armas elas não tipo não inventaram uma arma que é tão superior a ela que ela entrou em desuso não não é exatamente é isso é o bacana desse que eu gosto desse projeto que assim mesmo se é a única arma que é produzida desde 1111 que com exceção dos revólveres né é a única pistola não tem outra no mundo que só assim pô essa pistola foi produzida lá antes da primeira guerra mundial eles atualizaram o modelo dela não atualiza pouca coisa né coisa estética uma travinha de segurança alguma coisa mas basicamente a estética tá na estética e lógico né questão de materiais tipo de mira né que saiu daquele padrão militar né essa torma de 20 anos ela ela não ela corre mais risco de de travar o caralho do que não 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 qual é a longevidade de uma pistola 1911 cara vai depender muito da quantidade de tiros que você dá é né então essa minha ela deve tá ali com sei lá deve ter uns 50 mil tiros né então cano dela já começou a apresentar um desgaste até o o o o que fez a costuma ação para mim né ele falou bem né o cano dela aguenta mais uns cinco mil tiros aí depois a gente vai ter que que trocar o que que vai acontecendo no cano ele vai se vai desgastando e aí o tiro sai você vai perdendo precisão da né que você tem o raiamento que é que faz o projeto girar para estabilizar né e ele vai perdendo esse realmente ele vai desgastando e chega uma hora que ele perde o giro ele desestabiliza perde precisão dá para trocar o cano dá para trocar é um parto é um par é um parto é igual comprar uma arma nova é impressionante assim eu não troquei ainda por causa disso eu já tinha trocado né que fosse igual os Estados Unidos você vai comprar o cano troca aliás lá você não troca nem o cano essa joga arma fora e compra outra é porque o cano o cano é onde também fica a impressão digital da arma não é então isso é bacana que você falou porque assim sim né então assim todo cano raiado o projeto que sai desse cano ele sai igual uma impressão digital né então se eu der um tiro aqui no monarque né o cara analisar o projeto pega minha arma faz o teste pega um projeto compara com o tiro que eu dei no monarque né eu falo assim porra foi na arma do benê né talvez não tenha sido benê mas saiu desta arma só que tem uma coisa a diferença é que nossas digitais reais não mudam você pode cortar pode desgastar pode mexer com ácido ela volta da mesma forma que ela era então do dia que você nasce até o dia que você morre ela não muda o raio amendarma não porque tem desgaste então um tiro que eu dei há 15 anos atrás não vai ter as mesmas marcas de um tiro que eu tô dando hoje tanto é que agora o governo tá inventando aí um negócio de um de um banco de dados balísticos que é um furo na água eles vão jogar milhões de reais na lata do lixo né e pior vai encarecer mais ainda pro 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 cliente final a lógica de fazer um banco de dados descer só para ficar bonito na foto basicamente a ideia assim se porra se alguém cometer um crime eu vou conseguir chegar na arma que comecei a cometer esse crime tá Nova York tentou fazer isso foi um fracasso gastou milhões de dólares fala pessoal obrigado por assistir a mais um corte peço que nos prestigie com seu like e que se inscreva em nosso canal para estar a par dos melhores cortes e peço que também não se esqueça de dar uma conferida na entrevista completa até a próxima